Estou preparado? Ainda me lembro do Everest, do K2, como foi difícil. Mas eu sempre acreditei. Estava bem comigo mesmo, em harmonia com o meu objetivo, integrado com a montanha, aprendendo o respeito. Respeito a montanha, respeito aos meus limites. Cada expedição, cada novo projeto, sempre trazem algo bom, um ensinamento, uma amizade, uma conquista. E passo a passo, essas pequenas vitórias acabam me moldando, me trazendo mais equilíbrio e alimentando a minha fé. Eu nunca vou parar. O amor é o que faço e a autossuperação me movem. Enquanto estiver vivo, estarei escalando, superando desafios e acreditando que sonhos podem se tornar realidade. Cada escalada é um novo desafio. Sou eu que faço o meu caminho. Eu nunca vou parar.